Olha aí, assessoria do Dodó, Ivo Alencar foi o comprador do lote de número 15 e o lote número 27. Quanto é que vale? Oferta, 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 vamos lá, vamos iniciando. Oferta, temos o lote de número 27, vendendo para o Aras Primavera 500 reais, começando junto de baixo, eu tenho 500, 500, 500, já tenho de oferta, até 100, 700, já agora quem paga, eu tenho 650, 657, quem chamou, quem chamou 700? Eu tenho 1800, 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 o parcelo, informou que é o comprador, pode falar, quem comprou 1800, 1800, 1800, 1800, é o lance do pré-lance, olha lá, ela pediu o lance para vocês, 1800, 1800, emcomenderem em parcelas de 1800, atenção, 1800, 1800, 1800, emcomenderem em parcelas de 1800, atenção, vai no pré-lance, hein, onde é que está o geladeira, é o lote de número 7, cadê você geladeira, ok, em mil e oito, no pré-lance, ninguém mais, oportunidade foi dada, e... Dando por mil e oito, 100, ja, de aí, na lote de número 7, prequetes, e怎樣, do Sorte sobrou, pelo pré-lance, o moto do Nolan, Isa, vestiu o júnior, campeão do portão da baquejada, a mesma Corona Forminha,ival si decide, caranhão que serviu ao Artemis o Teixeira Leite, nosso amigo aqui do Ceará também, é o único beigo é o único de vaquejada ele é palomino, baio amarilho lote de número 18 eu tenho um prelance para esse lote de número 18 de 750 reais 750, 700 um pouquinho mais sim ou não? parou Júnior? é daqui do Daniel, hein? vendi por parcelas de 1.100, lote número 18 claro, fomos os maiores investidores da raça guarda de milho doutora Cláudio Rocha e essa égua One More Separatiste ela foi comprada na liquidação do Aras Fazenda Vela foi um dos mais altos preços daquela liquidação ela está em campanha daquela época Top AAA 105 e ela é filha da One More Habit que hoje é do Érico Braga e que produziu o cracaço Granite One que ganhou o Challenge da Argentina tinha feito segunda em Coronel Coviedo ganhando inclusive da Negra Saltenha que ganhou o grande prêmio de Bela Vista então atenção, atenção pessoal aí também da fronteira, hein? é a família que deu o craque o craque Granite One família que deu este espetacular sangue da Percy Femme a Percy Femme é uma filha da Fisher's Favorite que é a mãe do Fisher's Dash a mãe do Dash Cushivato essa é a melhor família da Vessels Farm nos Estados Unidos família de vários MVA Leilões e Aras Iguatu informam iniciando suas compras o lote 14 Bergui Assaré o Aras Vazia Grande Assaré Ceará olha aí, muito obrigado vai pro Guaraz Assaré vai lá quanto é que vale eu tenho? quinhautos só quinhautos, quinhautos quinhautos, quinhautos quinhautos, quinhautos quinhautos, quinhautos 650-650-650-650-650-650-650-650 e é um filho do Chiques Beduíno quando a gente fala de Chiques Beduíno a gente lembra, é claro, também do Blazer Braia que também é filho do Chiques Beduíno de tanto sucesso aqui na criação brasileira entendi, obrigado lote número 23 a 650 atenção segunda e última cerveza número 4 lembram daquele encontro baby da geração 19 o coprinho pai Amarilho da botejada muito disputado essa é a portranca em corrida da geração 18 filha também da rancos que foi o corroma que foi o teu irmão do copro número 18 e o pai agora é o fã de segurança sem santo eu tenho pra começar igual com conta よし dame-me ali mulagna sed faut dame fueca la erre . 50 50 oi doi allows 8 service 50 50 80 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 97% Vamos lá, quero 50, quero 50 900 eu tenho, 21, 21, seu Romaininho 97% Marcelo, Renata é a frente do Marcelo Olha, esse ponto tem os melhores pedigrees de mãe, de todo o melhão O pai é um cavalo novo, é o cavalo que está começando agora, é importado Agora, de pedigree de mãe, de pedigree de mãe, de mãe de campanha Talvez o melhor papel de todo o leilão Talvez a melhor mãe Em campanha própria De todo o leilão Atenção, atenção Estão desprezando o potrinho aí que voltou 550, 550 A mãe foi uma craque, top tripolay em Sorocaba Importada 550, 2, 1 550, 550, 2, 1 Não tem mais, agradeço É seu geladeira Vendique por 550 Lote número 23 Foi seu geladeira Muito bem É isso aí Missão cumprida Agradecendo aqui E já vou anunciar pra você ouvir logo Vamos lá, quem foi que comprou? Uma assessoria do Pezão MB Alelhões Fefec Seguro Sônia Dela Terra Prime Nutrição Animal GIP Assessoria Anuncio o comprador do lote 23 Cearanete Mocê Otamosa, Ceará Cearanete Comprou o lote número 23 É isso aí Pista Limpa Vendemos todos os animais Nós queremos agradecer aqui a retaguarda Pessoal da retaguarda Pessoal aqui da transmissão da TV Do som Muito obrigado a toda a equipe De pisteiros também A geladeira O bracinho São gigantes e incansáveis na promoção do cavalo de corrida Da corrida de cavalo Capistrano Agradecer a presença de todos Nosso coronel Rafael Leal Que veio lá de Fortaleza Não deixou de prestigiar E a todos Lá pessoal do Maranhão Também que participou aqui do leilão Aqueles que acompanharam pela TV E eu quero desejar muito sucesso Aí no grande prêmio do ano que vem Com esses animais que eles fiquem Sempre prontos aí para as principais famílias Não só o grande prêmio Iguatu Mas que sigam as suas campanhas E eu quero dizer que foi um grande prazer Estar aqui na casa do Dodó E toda a sua família Abrindo a temporada 2021 Oxalá Tenhamos uma temporada realmente de muita alegria De muito congraçamento De bons resultados Resultados técnicos, esportivos, sociais e financeiros E você, geladeira, faz o encerramento aí com o Dodó Que minha parte eu fico por aqui Muito obrigado Vai lá, geladeira Muito obrigado Muito obrigado, Nilson, por mais um trabalho A MBA Leilão e toda a equipe Também ao Aras Iguatu E todos os convidados do leilão Uma grande batalha essa do Daniel Formar esse leilão Que a gente sabe que não é fácil E nos dias de hoje O Ceará está com esse problema de seca Há vários anos E criar o cavalo aqui é paixão É pura paixão E eu só tenho a agradecer a ele Ao Dodó e toda a equipe do Aras Iguatu Obrigado a todos Obrigado aos clientes que se lançaram com a gente Adquirindo os seus animais Nós nos encontramos lá no Panidé, se Deus quiser E agora eu vou passar a palavra para o Dodó Para ele fazer o encerramento E seguindo o Marcelo traz aí a planilha final Quero agradecer a todo o pessoal Que compareceu ao nosso leilão Eu tive muita alegria Muita satisfação Porque nunca esperei uma festa Tão grande, tão bonita Graças a Deus Graças a Deus Nós também escolhemos a melhor leiloeira possível O melhor leiloeira possível Justo Nosso amigo Está emocionado Está emocionado É, desculpe aí É, Miuci É, fora de sério É o melhor de todos E quero agradecer a presença De todos vocês É, que Estão presentes Que vieram contribuir Que vieram É, arrematar os animais É, só nos trouxeram a alegria E se Deus quiser Vamos continuar nessa luta E no próximo ano Com certeza a gente já Deve organizar uma festa melhor ainda É E muito obrigado a todos vocês E desculpe aí Falar tão mal Meu amigo Alex Chega aí Boa noite a todos Godó É uma satisfação enorme Ano passado eu não tive presente Mas esse ano eu fiz Questão de estar presente Arrematei com muito prazer e orgulho Dois animais Seu, do seu filho Com o maior prazer Porque é o seguinte Iguatu Iguatu é uma cidade promissora Iguatu é uma cidade muito Acolhedora Sua estrutura aqui Dodó Daniel Seu filho Beleza Todo mundo Toda sua família Dodó Tá de parabéns Chama eles aqui Fala aqui Vem a família de Dodó Todinha pra cá Pra todos Registrar o momento Isso aqui é um momento ímpar Iguatu Vivencia um momento ímpar Num momento dos cavalos Não só na vaquejada Investir em dois animais aqui De corrida Porque a gente É desportista A gente ama os animais Então Nós todos estamos aqui Com o maior prazer Dodó Parabéns Dodó Daniel Toda sua família Toda sua família Então isso aqui é A família Vaguejada A família Corrida Isso aqui é a família Do quarto em dia Isso aqui é a família Dos animais Isso aqui é todos nós Juntos Unidos E a gente ama os animais Dodó Parabéns Dodó Você está de parabéns Obrigado Alex Mais uma vez Agradeço a todo mundo O meu amigo Rafael Leal Agradeço muito Sua presença Sempre Participar Dos seus Leilões E você trouxe Uma alegria muito grande Aqui a sua presença Inclusive participou A remata Na minha aula Muito obrigado A todos Geladeira Em bracinho Dupla quente Dupla muito forte Ótimo A chegada a família Aqui Dodó Parabéns Para o resultado Prazer muito grande Para ele Realizar esse leilão Aqui Que fez 29 mil De média Vendeu 812 mil reais Está aí começando O ano De 2020 Muito sucesso Parabéns Aos investidores Realmente Feça maravilhosa Fica muito gostosa Que amanhã Veste o melhor Parabéns a todos Muito legal Aqui o evento de vocês Parabéns a todos Valeu Marcelo Muito obrigado Conheça mais de 30 Acho que é um pouco mais Mais tempo que você frequenta Lá noites Vem cá aí Vem cá aí Vem cá aí Aleluia Forte E de novo Você vindo com esse papo pouco Dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar que no agora Se sair por essa porta não vai mais mudar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais se sente mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais se sente mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Ei, meu rapaz Você é o Cristiano Gama Que farró conosco Para o Renato Lava Jato que tá com a gente Que abraço E de novo Você me xinga e joga tudo fora